Fala Jovem Prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então hoje a gente finaliza esse material, é a nossa quarta semana a unidade temática falando sobre vida e evolução o fenômenos naturais e impactos ambientais você vai achar essa atividade na página 40 e 41 e vamos lá. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem podemos citar 1. Destruição da biodiversidade acaba com tudo 2. Erosão e empobrecimento dos solos 3. Enchentes e assoreamentos dos rios 4. Desertificação 5. Proliferação de pragas e doenças Então a questão que é saber, né? Assinale das alternativas que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento O que que acontece, né? Quando o desmatamento... Quais desses casos, né? Que acontece quando tem desmatamento? Letra A. Apenas 1 Só o 1 que vai acontecer Apenas o 5 Letra C. Apenas o 3, o 4 e o 5 Letra D. Apenas o 1, 2, o 3 e o 5 E letra E. 1, 2, 3, 4 e 5 Na verdade, tudo isso vai ser causado pelo desmatamento, né? O desmatamento realmente é um impacto ambiental destrutivo 2. Letra A. Cite dois impactos ambientais que ocorrem no bioma do Pantanão Bom, são vários, tá? Mas a gente vai colocar aqui a pesca predatória e caça ao jacaré Isso tem uma redução de reservas pesqueiras e possibilita a extinção, inclusive, de algumas espécies de animais E garimpo de ouro e pedras preciosas, né? Com isso, o processo de erosão e contaminação dos rios Então, existem vários outros, tá? E a gente vai focar exatamente nesses dois No meu material, né? Que eu vou deixar disponibilizado pra vocês Tem muitos outros impactos Então, olha pra vocês verem aí, né? As consequências desses dois Que a gente deixou de exemplo Letra B. Qual o único bioma que é exclusivamente brasileiro? A gente já falou isso de outros vídeos Mas é a Caatinga, né? Inclusive o nome, né? Caatinga quer dizer mata branca E esse é realmente o nosso único, né? Exclusivamente brasileiro A letra C. Quais problemas mais comuns no cerrado? No material do PET, né? Se você ler lá no material certinho Você vai achar Que o principal problema do cerrado São normalmente causados pelo fogo Que podem ser de origem tanto natural Ou causado pelo homem E além da atividade garimpeira, né? Intensa nas regiões Que contaminou os rios com mercúrio Contribui assim também para o assoreamento A pecuária extensiva As monoculturas Aberturas de estradas Tudo isso, né? Acabam destruindo grande parte do cerrado Tá? Então Eu coloquei aí Em destaque Pra que você possa visualizar, né? Fogo Atividade garimpeira Pecuária extensiva As monoculturas E aberturas de estradas Tá? Se você quiser resumir aí Sei que às vezes Os comentários É pra que a gente coloque Uma resposta menor Que caiba, né? Nas linhas do PET Você fique à vontade aí Pra colocar essas palavrinhas chaves E tenho certeza Que seu professor Vai considerar como correto Mas o melhor E se for possível, né? Coloque todo o texto aí Dá uma esprimidinha na letra Tenho certeza aí Que seu professor Vai considerar muito mais Bom, o número 3 É uma música Do Alceu Valença Seca E a questão A seguir Questiona Letra A Qual bioma Está sendo retratado No texto? Retire trechos Que justifique sua resposta Bom, ele fala Sobre sertão Sertão fala Da caatinga Duas frasezinhas Que tem lá no texto Galopei no meu sertão Sertão está relacionado Exatamente Ao bioma da caatinga E riacho Virou caminho Ou seja A seca Ligado a um bioma Com restrições hídricas Onde a vegetação E os animais Tem que se adaptar A pouca água Como é caracterizada A fauna E a flora Dessa região Então primeiramente A fauna É bastante diversificada Mas não Tão conhecida Existem algumas espécies Endêmicas Ou seja Exclusiva Dessa Região Os animais Apresentam características De adaptação Ao clima Como desenvolvimento De hábitos noturnos Porque como é muito quente Durante o dia A noite fica mais fácil Para eles saírem Para caçar Comportamentos migratórios De hibernação Então são características Exatamente Da fauna Dessa região Alguns animais No e-book Que eu vou disponibilizar Para vocês Tem algumas imagens E os nomes Exatamente desses animais Para que vocês Enriqueçam o material De vocês Conhecimento de vocês E aí a letra B Querem saber A letra B A letra B ainda Falando da flora Então a flora São árvores baixas Troncos tortuosos E que apresentam Espinhos e folhas Que caem no período De seca São características De plantas Xeromórficas Então o cactus É um bom exemplo Além de a gente ter O juazeiro E outras Outras plantas Dessa região A letra C Além dos problemas Citados pela letra Da música Falando da caatinga Que outros impactos Vêm Devastando esse bioma Então Principalmente O desmatamento ilegal Que já não é muito Mas Acaba acontecendo Também Para a produção De carvão e lenha A monocultura Da cana de açúcar E a pecuária Nas grandes propriedades Além de Desertificação Do solo Então A gente acaba Tendo Um clima Ali Já pesado As pessoas Que moram Nessa região Tem muitos problemas E você vai ver Mais um pouco Nesse vídeo Do youtube No saiba mais Que eles deixam Disponível Para vocês O link Lá no patch A gente Finaliza Esse material Esse volume Do patch A quarta semana E a gente Encerra ele Se vocês Tiverem alguma dúvida Deixe nos comentários Espero que já Tenha clicado No like Curta Compartilhe Se inscreva No canal Não deixe De ativar o sininho Para os próximos Para não perder As próximas atividades Não deixe De me seguir Nas redes sociais Onde eu vou Estar Deixando Disponibilizado O meu ebook Então É um material Complementar Do sétimo ano Sobre De cada semana Eu tenho um acréscimo Essa semana Falando sobre Os impactos ambientais Espero ter ajudado Todos vocês Até a próxima Sucesso sempre